Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao Vivaço desta segundona Meus amores, já estamos a postos para fazer um programa lindo para você E contando com a sua audiência, com a sua participação aqui no nosso tablet Participe junto com a gente até as 7h40 da noite Que tem um programa recheado de coisas boas para vocês hoje, tá? Boa noite, parceiro Boa noite, Josi Boa noite, todo mundo ligado na TV Agora Paris Estamos ao vivo nesta segunda-feira, começando mais uma semana Os últimos dias aí do mês de julho já chegando Agora 7h02, coloca a gente que nós estamos ao vivo Você pode participar como a Josi falou Pode assistir a gente de boassa Se joga no sofá e relaxa Isso mesmo, depois daquela bagunça que a gente fez de novo, né? Sexta-feira lá na Esquina da Cultura Nossa, me fale Inclusive mandar um beijo para todo mundo que a gente encontrou lá Que fala, ah, estamos ligados no Panorama e tal Tanto que na hora da abertura do Panorama na sexta A gente estava cumprimentando as pessoas Acho que até vazou lá na hora, não foi? É, foi meio que o bastidores acabou indo para o ar porque estava ao vivo Mas no intervalo também, fora do ar, muita gente cumprimentando a gente É muito legal receber esse carinho de todos vocês que assistem todos os dias Isso aí Beijos E ó, manda então um recadinho do coração aqui para a gente Faça igual a Eliane que já mandou uma mensagem, inclusive uma foto E olha o que ela disse nesta foto Boa noite Foi bom demais encontrar com você Você sempre muito educado, simpático, além de muito cheiroso, Emerson Gente, quem é? Eu te ouvi pela foto Eliane Ah, tá, encontrou comigo hoje A foto vai passar mais para frente, Eliane Mas o recado está dado Muito cheiroso, segundo ela Eliane, desculpa a cara que eu estava lá para te encontrar hoje Porque o meu final de semana foi um pouco caótico Ela está com uma cara de sono Mas você está até agora, inclusive Eu falei a foto, não vai ficar muito legal, Eliane Não sei se dá para fechar em Emerson Não, já está fechado demais Ele está com o olho inchado Parecendo que estava dormindo até agora Tira a mão do olho Já está fechado Tira a mão do olho Tirei Olha a coisa feia Tira a mão do rosto Tirei a mão do olho Respeita o telespectador, menino Vai Está com o olho inchado, gente Vamos fazer uma batida para esse menino dormir Descansar no final de semana, gente Deixa eu sorrir assim, ó Ninguém percebe Percebe que fecha mais ainda Olha lá Oh, meu Deus do céu Tá bom, chega Vocês merecem todo o carinho do mundo Boa noite Quem mandou foi a Elenita Elenita, vocês que merecem o nosso carinho Então um beijo no coração Obrigada pelo carinho Daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens Vai mandando aí para a gente aqui a sua participação Isso aí Porque a gente já começa te atualizando O que está bombando nas redes sociais Na internet, no Google O que o pessoal está buscando Comentando Nos nossos balõezinhos aparece tudo isso Olha lá A gente vai comentar alguns para vocês Coloca na tela aí para a gente Não poderia deixar de ser Já que estamos nos primeiros dias aí O grande destaque no Google É Olimpíadas Todo mundo comentando Os brasileiros que estão lá Hoje, inclusive, teve algumas derrotas Que a gente estava torcendo Ah, não fala não Aquela Rafa, gente Do judô Fiquei com tanta dó Poxa, a gente está contando Com a medalha dela Nela fortíssima Mas não deu, né? Coitado Mas foi para a Olimpíada Né? Só de estar lá Só de estar lá Já é uma vitória É, está sendo muito comentado Inclusive nas redes sociais Sobre os brasileiros Que estão perdendo Irem para dar entrevista Lá na Globo E pedindo desculpa Como se fosse culpa deles Alguém tem que ganhar Alguém tem que perder Então, assim É triste quando perde E quando eles estarem lá Já é uma grande vitória, gente Porque todo o esforço Que eles têm E eu vou te falar A atleta aqui no nosso país Tem uma vida difícil, tá? Não ganha lá Esses rígidos de dinheiro Que vocês acham, não Tá? É uma vida difícil Tem que ficar contando Com a ajuda aí De patrocínio Para poder ir Sem contar o esforço Fiquei que se machuca muito Sim, é verdade Aí treina um ano Para ter lá Um ano, não Treina quatro anos Para a Olimpíada Treina muito tempo Eu quis dizer Para ter um minuto Para apresentar aquilo Que foi treinado Durante todo o tempo E às vezes não sai Do jeito que foi planejado A gente tem também Para botar aí na tela O quadro de medalhas Para você que talvez Não acompanhou hoje Como ficou Tá ruim para nós Coloca para a gente, Anjo Olha lá Em primeiro lugar Está o Japão A França e a China Estão nos três primeiros lugares O Brasil está em 15º Com uma medalha de prata E duas de bronze Que foram ontem, né? Eu vi essas medalhas aí ontem Foram duas no judô E uma no skate Com a raiz, né? Que ficou em bronze Ficou com bronze Isso aí Três medalhas ontem É assim que está O Brasil no quadro de medalhas 15º lugar Tá ruim para nós, né? Vamos torcer Vamos cruzar os dedos aí, gente Para melhorar, né? Tem muita água Para passar debaixo dessa ponte Aí das Olimpíadas, né? Agora vamos dar uma olhadinha ali Que tem o nome da Marcia Fu Que deu um susto nos fãs dela, né? Marcia Fu Muito querida Com o pessoal da rede social Da internet, né? Ela foi encontrada Desmaiada No apartamento dela hoje Pelo assessor de imprensa dela E ficou todo mundo preocupado O que aconteceu? Ela teve um ataque de hérnia de disco Muita dor na coluna Por isso que ela não aguentou a dor E desmaiou Mas aí como o assessor dela Chegou rápido Já levou ela para o hospital Ela está internada nesse momento Mas está bem Nossa, sorte é que chegou alguém Isso não chega ninguém Pois é Aí o assessor A assessor de imprensa dela Já levou ela correndo Para o hospital Marcia Fu Está bem E aí por falar em dor Da Marcia Fu Chegou a desmaiar Tem um balãozinho ali Olha que loucura Pior dor do mundo Está escrito ali, Josi Que aí muito se fala, né? Qual será que deve ser A pior dor do mundo? Tem muita gente que fala Ah, deve ser dor de dente Dor de cabeça Falam muito que é pedra nos rins, né? Que se assemelha à dor do parco Pois é Essa menina aí é uma brasileira E ela estava tendo a pior Considerada a pior dor do mundo Até anotei aqui Para falar direitinho Ela estava com neuralgia do trigêmeo O que é isso? É um nervo Que começa na coluna E vai até a cabeça Que deixava ela com fortes dores Tanto na região do rosto Quanto na região da cabeça E era uma dor tão forte Mas tão forte Que olha que chocante Que essa informação tem Que foi dada sobre ela Ela chegou a assinar um papel Autorizando a eutanásia Misericórdia Porque ela não aguentava mais Porque ela já não aguentava mais de dor Olha que loucura Ela teve que fazer uma cirurgia Muito nova 27 anos ela tem, né? Atualmente E ela fez uma cirurgia Que foi colocada assim Foram colocadas nela Alguns elétrons Na cabeça Para impedirem o nervo Levar essa dor Até o cérebro Olha que loucura Loucura mesmo E aí junto com essa informação A gente descobriu Qual é considerada atualmente A pior dor do mundo Que muita gente fala E que é Essa dor que envolve Na verdade O rosto, a cabeça Que ela melhore, né? Que ela não sinta mais Esse tipo de dor Deus me livre Pelo amor de Deus Que ela fique bem Assim como a Márcia Fu Também já está bem Assim como os brasileiros Vão ficar bem Nas alíquidas Tem um balãozinho Mais alegrinho ali não Para a gente? Não tem não Acabou O notício meio triste hoje É, começou uma segunda Meio pesada Já comecei falando Que o Brasil está perdendo Nas medalhas Nossa, nossa segunda Está meio pesada, hein? Vamos ver o que o jornal Traz para a gente Será que tem notícia melhor? Será que tem notícia melhor Lá no jornal, gente? Pelo amor de Deus Vamos conferir então Os destaques do Jornal Guarapari Vindo notícias do dia E Josi e Emerson Muito boa noite para vocês E para todo mundo Que está aí ligadinho No Panorama Na edição desta segunda-feira Do Jornal Guarapari A gente vai mostrar Que vários casos De tentativa de homicídio Aconteceram nesse fim de semana Em Guarapari Em um dos casos Um jovem Foi baleado na cabeça A confusão aconteceu Em um bar No bairro Jabaraí E ele não tinha nada a ver Com essa confusão E acabou sendo atingido Na cabeça Ele está em estado grave Num hospital Da Grande Vitória A gente traz todos os detalhes Dessa notícia E também dos outros casos De tentativa de homicídio Mas também tem notícia leve Aqui no Jornal Guarapari Porque a gente vai mostrar Como foi a última noite Da Esquina da Cultura No último sábado Então fica ligadinho aqui com a gente Que você confere Essas e outras notícias Logo depois do Panorama E eu te espero aqui no Jornal Guarapari Lá não está muito diferente aqui não Vários tentativos de homicídio Misericórdia Mas o que tem de bom É a sua participação Aqui junto com a gente Que salva o nosso dia Salva a nossa noite inteira Olha lá Boa noite Josi e Emerson Gosto muito do Panorama Sou Zezé de Vila Velha Zezé meu amor Um beijo para você Obrigada pelo carinho Toda a galera de Vila Velha Inclusive daqui a pouco eu vou falar Eu fui lá em Vila Velha sábado Vou mostrar a matéria daqui a pouco para vocês E muita gente lá falando que assistiu o nosso programa aqui Fiquei feliz na vida Então um beijo para vocês aí de Vila Velha Olá Boa noite Manda abraço para nós Estamos assistindo o programa de vocês Eu amo Kellen de Santa Mônica Um beijo para você meu amor Toda a galera de Santa Mônica está mais ligadinho Boa noite lindos apresentadores Boa noite linda Selma Um beijo para você meu amor Tem outra aqui ó Boa noite amados Quem é? Boa noite 5750 Que não colocou o nome Não sei quem é Mas tudo bem Medalha de ouro para vocês Até que enfim Henrique e Marlida Praia do Morro Eles tem esse defeito Ficar falando até que enfim Eles tem essa mania Mas pelo menos deram medalha de ouro Então eles compensam uma coisa ou outra É até que enfim Até que enfim A gente está aqui toda noite Cara Vocês estão aí coladinho com a gente aqui Um beijo no coração Medalha de ouro para vocês também E só mais uma aqui por enquanto Cadê gente? Aqui Olá boa noite Já estou atenta Para ver vocês E a programação Onde você falou comigo Que iria no ar segunda-feira O evento da ação social Do Manaim Terra Vermelha Foi bom conhecer você pessoalmente Beijos Leozi Leozi meu amor Um beijo para você Será que você foi uma das de Vila Velha? Me conta que você é de Vila Velha? Foi uma das pessoas que eu conheci lá Que falou que assiste o nosso programa? Vai me contando aqui Um beijo para você E promessa meu amor A gente cumpre Daqui a pouquinho Eu vou mostrar essa matéria para vocês Daqui a pouquinho Fica ligadinho aí Deixa eu até aproveitar Você está falando de Vila Velha E mandar beijo Com uma pessoa lá de Vitória O Kaique Que mora lá em Vitória Ele falou que um dia Ele falou que um dia ele foi assistir o jornal Guarapari Porque tinha uma matéria Que ele estava interessado Só que ele ligou um pouco antes E descobriu o panorama Aí falou assim Gente, um apresentador gato desse Uma apresentadora maravilhosa dessa Não, aposto que não falou de mim Só falou de você Pelo jeito que você falou Aí assim, gente Agora assiste o panorama também Descobriu o panorama e gostou Beijo para você, Kaique Beijo Beijo, Leozia Daqui a pouco vai passar a matéria Que você está esperando, tá? Ó, e agora? Vamos falar do tempo? Vamos falar do tempo Porque tem mudança Depois de muito tempo Sabe quem vai aparecer amanhã? Quem? A chuva Ó, está precisando, tá? Está tudo seco, né? E hoje fez calor, hein? Isso, e tem previsão de chuva Então pancadas de chuva Para tarde e para noite De amanhã de terça-feira, viu gente? Sol com muitas nuvens Aí pode ter uns períodos nublados também 17 a mínima 27 a máxima A gente volta já 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 estamos de volta nessa Segundona E claro Com a participação de vocês Que é a parte mais importante Deste programa, tá? Olha só Boa noite, amiga Uma boa semana para vocês Mano, o site Mano, um beijo para você Meu amor Saudade de você, gatona Oi, Josi Aqui é Vera e Argos Estamos ligadinhos a vocês Gostamos muito de ver vocês São dois queridos Nunca leem as nossas mensagens, né? O que eu estou fazendo agora? Vera e Argos Lendo a mensagem de vocês Pagaram a língua Um beijo no coração, querido E olha essa mensagem, parceiro Boa noite para vocês Estão de parabéns pelo programa Sabe quem mandou? Quem? Não sei Bosco Bueri Queridão Um beijo no seu coração Bosco, que já fez parte do nosso time Aqui também da TV Já veio algumas vezes aqui também Faz tempo que não aparece aqui em Guarapari Na TV Guarapari Não, em Guarapari não Ele mora, né? Na TV Guarapari Na TV Guarapari Um beijo para você Para Vivi e para toda a galera, tá? Olá, boa noite Gostaria muito que mandassem um beijo Para os meus filhos Heitor, Lourenço e Matias Estamos ligados no Panorama Que é Érica do Jabaraí Um beijo para você, Érica Obrigada também pelo carinho, tá? E só mais uma por enquanto Oi, boa noite Josi e Emerson Esse programa vicia mesmo, tá? Sirlene de Vila Velha Uma ótima semana para todos E aí ela mandou um beijo também Aqui para outras pessoas Não colocou? Ah, colocou Maria Júlia e Maria Luísa Mandou uma foto A foto passa mais para frente Um beijo para vocês, tá? Meus amores E aí, gente Eu falei que eu ia mostrar Que eu fui em Vila Velha No último sábado Fui acompanhar, sabe o quê? Uma mega ação social Realizada pela Igreja Maranata Gente, fui lá no Manaim de Vila Velha Ali na Grande Terra Vermelha E vou te falar Eu fiquei impressionada, parceiro Porque, olha Cerca de 5 mil pessoas Passaram pelo Manaim Ali de Vila Velha No sábado Para receber vários atendimentos, tá? E foi tão legal Porque várias pessoas, né? Puderam ser ajudadas lá na ação E muita gente me reconheceu Aqui do Panorama Olha que legal Que bacana Tinha muita gente Eu já vi as imagens realmente Muita gente ajudada Muitas áreas também de atendimento Muitas áreas de atendimento Um projeto muito bacana Que eu mostro agora para vocês, então Olá pessoal Olha só É em sabadão E a mamãe está aqui Sabe aonde? Não estou em Guarapari Estou na região da Grande Terra Vermelha Em Vila Velha Para acompanhar, gente Uma grande ação social Realizada pela Igreja Maranata Atendendo a vários municípios Aqui da Grande Terra Vermelha Vai ter ação social aqui De atendimento jurídico Atendimento médico Tem doação de roupas De brinquedos Tem muita coisa para acontecer aqui E é claro que eu não ia ficar de fora Vim aqui para poder mostrar para vocês Mas esse trabalho muito legal Muito lindo Realizado pela Igreja Maranata Principalmente pelos membros voluntários Da Igreja Maranata, né? Estou aqui então, ó Manaim Aqui de Vila Velha Para acompanhar tudo E levar para você aí Essa ação que realmente Olha A expectativa é beneficiar Cerca de 5 mil pessoas Só nesse sábado, tá? Então assim Vale a pena a gente vir aqui Vim acompanhar E vir mostrar para vocês Esse trabalho lindo Realizado pela Igreja Pois é, pessoal Estou aqui acompanhando Neste sabadão Essa ação social do Manaim Aqui em Vila Velha Falar um pouquinho com o Pastor Luiz Sobre essa ação, Pastor Porque a gente vê Muita gente procurando São muitas pessoas precisando, né? É, exatamente E nós estamos aqui para atender mesmo Porque nós entendemos o seguinte O Evangelho Nós levamos a Palavra de Deus A parte espiritual Mas tem a parte assistencial Material que nós estamos fazendo, né? Com um grupo grande De vários tipos de médicos aqui Advogados Entidades do Governo do Estado Da Prefeitura Dos órgãos Dos órgãos diversos Atendendo conosco E lembrando que aqui Nós temos aqui 99% das pessoas Que estão trabalhando Atendendo São pessoas da Igreja Voluntários da Igreja Estão trabalhando Atendendo a comunidade, né? Isso é muito bacana A gente sempre percebe Isso na Maranata, né? O envolvimento Dos membros da Igreja Em prol De ajudar as outras pessoas Isso é muito legal É, exatamente Tem muitos Se eu não fizer Essa convocação Para estar aqui Vão até reclamar comigo Porque eles querem participar Porque é um momento Assim, importante Atender o próximo, né? Nós atendemos espiritual Mas atendemos material também Não deixamos isso de lado, né? Porque as pessoas É que uniam os dois, né? Exato É a necessidade do homem, né? Do ser humano, né? Com certeza Agora, qual é A atividade Que está tendo mais demanda Mais procura Aqui hoje de Vila Velha? O que nós observamos É o seguinte Existe uma parte De carteira de identidade Que é muito A requisição é muito grande Só que o governo do estado Limita o número De identidade Que pode atender, né? Depois disso Vem a questão de roupas As pessoas Ficam impressionadas Aqui na Grande Terra Vermelha Tanta gente querendo Nós temos um volume Muito grande de roupas Aqui para doar, né? As pessoas querendo Crianças querendo brinquedos E nós demandamos Uma quantidade grande De brinquedos Para as crianças E não vai faltar Brinquedos para as crianças Aqui Todas as crianças Que chegaram aqui Não vão, de alguma forma Atender essas crianças Os adultos Então isso aí É uma coisa Não só Na saúde A parte jurídica Aqui nós temos os bancos Banestes Caixa Econômica Procon Vários órgãos aqui Atendendo Até empresas Oferecendo emprego Aqui também, certo? Tem empresas aqui Cadastrando pessoas Para emprego Já estão com vaga De emprego Como pessoas Estão muitos órgãos Do governo Empresas que se empenharam Estar conosco E principalmente Nossos irmãos Que se empenharam E trabalhar Voluntariamente Nesse grande evento Existe já uma expectativa De realizar uma nova ação Dessa Não só aqui em Vila Velha Mas também em outros municípios? É Nós vamos fazer agora Agosto Nós estamos entrando Em agosto De setembro Já fazer Na região da Serra Depois fazer Vitória E continuar O nosso propósito É o seguinte Estamos fazendo isso aqui Porque Gerando a experiência Para quem Os passores dessa região Para que eles continuem fazendo Em outros momentos Eu até falei com eles Vamos ver se de 6 em 6 meses Nós conseguimos fazer Uma ação social Aqui nessa região E outras regiões Estão fazendo aqui Vamos para a Serra Depois vamos para Vitória Vamos para Guarapari Vamos para Linhares E os demais Os municípios Atendendo E eu espero que Com a experiência adquirida Continua Nesse processo Pois é A gente continua acompanhando Essa ação social Da Igreja Madranata Aqui na Grande Terra Vermelha Conversar um pouquinho Com o Pastor Ronaldo Que é coordenador Dessa região aqui Pastor A gente percebe Que a carência É muito grande Aqui nessa região Até o entorno A sociedade aqui A gente vê que Não tem de prontidão Todo tipo de serviço Todo tipo de recurso Então é uma característica Da sociedade aqui No entorno E a gente está tentando Nesse evento Suprir algumas dessas necessidades Durante a ação social Cerca de quantas pessoas Estão sendo atendidas hoje? A nossa expectativa É que ao longo do dia Passe mais de 5 mil pessoas Pelo Manaim de Terra Vermelha Bastante Sim, bastante Pela diversidade de serviços Pela diversidade De opções Então a gente tem Essa expectativa O movimento Já é forte pela manhã E a tarde A gente acredita Que isso vai continuar Durante todo o dia de hoje Com certeza Agora Organizar um evento Desse Para cerca de 5 mil pessoas Também demanda um tempo Sim Esse evento Ele surgiu A partir de uma iniciativa Do presbitério Que ali está a sede Da igreja de Cristã Maranata E há mais ou menos Uns dois meses Que a gente tem Fóruns Reuniões Sistemáticas Para tratar toda a parte De planejamento Quais vão ser Os serviços prestados As adaptações De estrutura Então já tem Uns dois meses Que a gente está Trabalhando Para que esse evento Aconteça no dia de hoje Qual a demanda maior Já que o senhor É dessa região aqui Que o senhor vê A necessidade Então uma delas É a que a gente está aqui Que é a questão do bazar Só para você ter uma ideia A gente recebeu Uma grande doação De roupas Foi feita Toda uma triagem Para que tudo Que fosse colocado aqui Lembrando que É um bazar Mas é sem custo nenhum Então tudo que foi colocado aqui A pessoa Tem condição de usar Está em boas condições Então o bazar é uma Temos também O jurídico Com mais de 20 Atendimentos simultâneos Médicos Com questão de Vários especialidades Então Empresas Então tem uma gama Muito grande Conforme a necessidade Do cidadão O Manaim Está oferecendo Neste dia de hoje Música E agora a gente está aqui Na parte de corte de cabelo Também muitas pessoas Estão procurando Muita gente trabalhando Aqui também Tem uma galera Já aqui Aproveitando Como é que é seu nome? Davi Davi, meu amor Você está aqui Participando dessa ação Já fez o que Além de cortar o cabelo? Só Ainda só cortei o cabelo Chegou agora? É, mas agora não Chegamos às seis e pouco E o que você está achando De ter essa ação aqui? Ah, tem que estar Bom para as pessoas Para ajudar as pessoas Que estão precisando E Você mora aqui no bairro mesmo? Não, aqui nesse daqui não Moro lá em Ulisses Na Grande Terra Vermelha? É, não Em Ulisses Tá, e aí você está participando Aproveitando Você veio sozinho Ou veio com a gente da família? Vim com Eu vim com o meu amigo ali O Matheus é o nome dele Muito bem Está aproveitando? Estou Muito bem Isso aí Falar com o meu amigo Que está cortando o cabelo dele aqui Chega aqui amigo Você fazendo esse trabalho voluntário Como é que é para você poder Através do seu trabalho Ajudar as pessoas? É satisfatório, né? Ajudar as pessoas Ajudar as crianças aí Querendo cortar o cabelo Sempre faz esse tipo de ação? É, sempre quando precisa A gente participa Muito bem É isso mesmo Sempre que precisa Está ali participando Tem muita gente Vou pedir para o Matheus Mostrar para você aqui Que tem mais gente Cortando cabelo aqui também Participando da ação Que está acontecendo aqui Em Barra Mares Vila Velha no Manaim E ó Muitas ações acontecendo Ainda do outro lado também Que eu vou para lá agora Para mostrar para você aí de casa Este é meu desejo Senhor te honrar Com meu coração Te adorar Chegamos aqui na parte De atendimento médico agora Na igreja Manaim Aqui em Vila Velha Estou com a Andressa Que é técnica de enfermagem Andressa A procura está sendo muito grande Aqui nessa área, né? Sim Muito grande E qual é o mais procurado Assim, a área Que as pessoas estão tendo Maior demanda? Oftalmo e pediatria Muita gente Muita gente E como é que você vê Esse trabalho sendo realizado Pela igreja Numa região Que é muito carente? Maravilhoso, né? As pessoas precisam Então a igreja vê essa necessidade E o pessoal tem aproveitado bastante E você, voluntária também? Eu sou voluntária aqui do Manaim Como é que é para você Como profissional da área de saúde Que vivencia essa dificuldade das pessoas Todos os dias Estar aqui hoje realizando esse trabalho? Maravilhoso É maravilhoso Não tem o que falar É uma bênção Entrar nesse lugar Estar aqui Ainda mais trabalhando Para as pessoas Para a comunidade Trabalhando para o Senhor também Porque a recompensa Só a gente sabe Com certeza A gente faz o bem Mas recebe o bem também Exatamente Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só para ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim E mais uma ação sendo realizada Aqui no Manaim Vila Velha, gente É a questão da oftalmologia, né? A gente percebe que as pessoas vêm Faz os exames, né? Oftalmológicos aqui E ao ladinho já vem para a escolha do óculos Que é bem legal também Estou aqui com o Adriano Adriano, achei interessante essa ação Porque não é só realizar o exame, né? Oftalmológico É a pessoa também ter acesso ao óculos Que muitas vezes não tem Sim, é verdade A gente está com essa proposta, né? Os clientes fazem Os pacientes fazem já o exame Já vê a necessidade E aqui a gente está fornecendo o óculos, né? Gratuitamente Para ajudar as pessoas que estão aqui Chegaram cedo aqui, né? Para fazer o exame E também vão receber o óculos gratuitamente Muito legal E qualquer tipo de problema oftalmológico Qualquer grau Tudo vocês conseguem resolver aqui? Sim Sim Hoje a gente veio para atender essa região aqui Né? E fazendo o exame, né? Vendo a necessidade Está certo que certas coisas Não vão ser resolvidas aqui Mas vão ser encaminhadas Né? Para ser feito E o óculos Se for feito aqui A gente vai fazer E resolver o problema E como é que funciona? Vocês fazem a medição A pessoa escolhe a armação Que eu estou vendo que tem ali Vocês fazem a medição E em quanto tempo entrega o óculos? Então, os óculos serão entregues Mais ou menos em sete dias Até sete dias úteis A gente já vai entregar todos os óculos Aqui no Manaim mesmo? Sim Aqui no Manaim A gente vai marcar um dia Em especial só para entregar esses óculos Muito legal Deixa eu falar com a minha amiga aqui Que está recebendo aqui Também fazendo a medição do óculos Como é que é o seu nome? Bom dia Meu nome é Ediane Neves Ediane Ediane, como é que foi para você Vir nessa ação aqui do Manaim hoje E poder ter essa oportunidade De fazer o exame E já sair com o óculos? Está sendo gratificante Eu vim para cá Só para fazer um exame Porque eu não tenho condição de financiar Ele está pagando esse exame E sair daqui Ter a notícia Que eu vou sair daqui com o óculos É gratificante É só agradecer mesmo É E você vai procurar outros atendimentos também? Eu já procurei outros atendimentos Saindo daqui Já vou para outro setor Muito bem Está aproveitando a oportunidade Gente É muito interessante Essa ação realizada pelo Manaim Porque foi o que a gente falou Cerca de 5 mil pessoas Sendo atendidas aqui hoje Então assim É ajudando muita gente E muito bacana ver O voluntário As pessoas trabalhando também Como de uma forma voluntária Para ajudar as outras aqui Sempre que eu respirar E cada vez que eu acordar Faz o teu querer Gente, que barato Olha, só tenho que parabenizar Ao pastor Luiz E a toda a equipe Da Igreja Maranata De todas as igrejas Porque eles se reúnem Para fazer o bem Para as pessoas Então assim Foi muito bacana Acompanhar Ver de perto Toda essa ação realizada Pela Igreja Maranata Para ajudar as pessoas E ali a região De Terra Vermelha É uma região muito carente Realmente São vários bairros Envolvidos ali Então assim Foi muito bacana E a gente já fica Na expectativa De acompanhar De repente Parceiro Outras ações Também da Igreja Para a gente mostrar Aqui Porque assim como Lá em Terra Vermelha Tem essa grande demanda Outros municípios Também tem E eles estão ali Prontos Para poder ajudar É isso que eu ia falar Que o pastor Luiz Da matéria E falou Que tem expectativa De ter outras Quem sabe até em Guarapari A gente está querendo mesmo Muito bom Então parabéns Mais uma vez Para todos vocês Que fazem parte Da Igreja Maranata Seja onde for E que faz esse trabalho Tão lindo Voluntário Para ajudar as pessoas Parabéns mesmo Isso aí 7h32 Na nossa edição ao vivo Vamos para o intervalo agora? Vamos Mas é rapidinho Você não ouse A saída aí Porque eu não autorizo Entendeu? Não autorizo a saída aí Porque a gente volta já já Com muito mais Já de volta Com o nosso programa Panorama Desta segundona Meus amores É claro que temos Mais participações Aqui neste WhatsApp Boa noite ao casal Nos divertimos muito Com esse programa Emerson Você é uma figura Ali é que mandou Obrigado meu amor Inclusive você usou A palavra casal E lembrei que semana passada Alguém passou E me perguntou Se eu era casado com a Josi Que isso? A gente não é casado E o marido dela Tem pistola Gente Ele é bravo Ele é bravo nada Ele é que Se vocês ficarem falando aí Esparando esse boato Na cidade Que eu estou com a Josi Meu filho O negócio pode acontecer aqui Que coisa triste Que coisa triste Faz isso não Se é bonzinho É meu maridão Maravilhoso Aqui ó Coraçãozinho pra ele Gente eu sou Eu já estou casada Há 22 anos Pelo amor de Deus Misericórdia gente Emerson é uma criança É como se fosse Meu irmão mais novo Filho não Não tem idade Não é pra ter filho Nessa idade não Meu filho tem só 18 Fez semana passada A gente aqui no programa É um casal de apresentadores Porque somos um homem E uma mulher Mas na vida real Não somos um casal Não tá Não gente É só amiguinho Olá boa noite Vi vocês na esquina da cultura Manda um abraço pra Cláudia Paganini A minha esposa Ela não acredita que vocês leem as mensagens Aqui é o Felipe Augusto Meu Deus do céu gente Cadê Cláudia Paganini Por que você não acredita que a gente lê as mensagens Cláudia Tô entendendo não Cláudia Me explica isso direito Um beijo no seu coração meu amor Pode mandar mais aqui que a gente gosta Agora ela acredita né Agora ela tem que acreditar né Não é possível né Misericórdia Olá boa noite show Amei a matéria Entrevistas Imagens Beijos pra vocês Obrigada Leozinho Leozinho um beijo pra você meu amor Eu falei né Promessa que a gente cumpre tá Cadê A outra colocou Ah tá Você falou do casal aí Ela já respondeu aqui ó Me referia ao casal de apresentadores É claro Ah sim É Não tava falando especificamente dela Foi uma pessoa que realmente parou E me perguntou né Na semana passada Mas tá bom Aí na hora eu expliquei Então tá Olha só Vamos falar de coisa boa Mais coisa boa neste programa Vamos falar de economia de verdade Vamos falar de Supertop Super ofertas do Supermercado Supertop Aqui sua economia é a nossa alegria Vai com o Cubicheque Eita que é muita oferta boa lá no Supertop Você já foi lá no Supertop Aproveitar essas dicas que a gente traz aqui pra vocês Toda semana Porque se não foi Tá perdendo tempo Vai lá conhecer aquela galera massa Que trabalha lá no Supertop Eu tô lá direto fazendo compra Agora você pode falar assim pra mim Josi Eu não fui Porque pra mim fica longe Eu moro em Santa Mônica Eu moro em Paturá Eu moro em Meiaípe Eu moro longe Não tem problema meu amor O Supertop resolve também este problema pra você Porque você pode fazer suas compras Pelo número do WhatsApp do supermercado Que acima de 150 reais Comprando até uma hora da tarde Eles entregam na sua casa No mesmo dia sem cobrança de taxa de entrega Ou seja Você não perde as ofertas por morar longe O Supertop resolve até isso pra gente Olha que coisa boa Que maravilha Muito prático Não é? Meu Deus do céu Só benefícios Só benefícios Ainda é barato ainda Gente, pelo amor de Deus Muito bom E olha só No nosso reloginho Vocês estão vendo que já é 7h40 Tá na hora do programa acabar Mas eu vou estourar um minutinho Pra mostrar as fotos que estão chegando No WhatsApp E você no Panorama Vamos ver a primeira fotinha do vovô Zosimo E da netinha dele, a Luísa No dia dos avós Fizeram homenagem na escola dela Olha lá que bacana Um beijo pra vocês dois Beijinho pra vocês Dia dos avós foi na sexta-feira Que inclusive a Adriana, a vovó Mandou as fotinhas dos netinhos aí Enzo, Mirella, Diogo e Douglas de Santa Mônica Ah, que legal Deixa eu aproveitar e mandar um beijo Para as vovós do meu filho também Viu, Aldair e Dona Jô Um beijo pra vocês São vovós maravilhosas Então agora eu vou ter que mandar beijo Pra minha avó Bernarda E minha avó Neuza Senão elas vão me pegar na porrada Depois que acabar o programa Senão elas vão ficar bravas Porque elas batem mesmo de verdade Tá, próxima foto Deixa eu ver Júlia de Juiz de Fora Passando férias em Guarapari Beijo pra você, Júlia Beijinho Esther do Centro Completou sete aninhos Mandaram a foto dela pra gente Olha lá, ela fazendo sete com a mão Mas as plantas ficaram tão em evidência Na foto da Esther A Esther tá ali no meio Não sei se vocês estão conseguindo ver É no País dos Maravilhos Beijo pra Esther Próxima e última foto de hoje É a família Loureiro Olha que bacana Eles tiraram foto com a Rafa Aonde? Lá no Café das Montanhas Indicação aqui do Panorama Ah, que barato Gente, esse Panorama Tour Gastronômico Segunda edição foi maravilhoso, né? E mais maravilhoso ainda Vocês aproveitando todas essas dicas Que a gente traz aqui Isso aí, agora sim Acabou o programa Acabou? Então vou ler a mensagem quanto isso Boa noite Infelizmente não fomos na Esquina da Cultura E estamos ligadinhos aqui Direto da Serra Vera e Silvio Beijo pra vocês, meus amores Tem outra aqui Boa noite Sou o Cirlei Boa noite, Cirlei Beijo pra você Boa noite, Cirlei E outra aqui Boa noite, Josi Manda um coraçãozinho pro meu esposo O Robson aqui de Santa Mônica Coraçãozinho pro Robson Mas quem mandou foi a esposa, tá? Cadê a esposa? O nome da esposa? A gente não tem Qual o nome da esposa? Ellen Ellen Um beijo da Ellen para o Robson Coraçãozinho deles E um beijo pra você aí de casa Porque amanhã a gente vai dar de volta Se Deus quiser Ao vivo às... Sete da noite Sete da noite com muito mais, tá? Não perde não Porque ó Beijo Só começando a semana Tchau 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 Tchau